Boa tarde, Pinho, queria que você falasse desse seu momento com a camiseta do Curitiba, esses quatro gols e esse retorno também ao futebol brasileiro. Estou muito feliz, era um desejo meu voltar ao Brasil e as coisas têm corrido bem, mas é só o início de uma temporada, não tem muita coisa ainda para acontecer, mas é bom começar com os gols, com as vitórias. Como disse, a gente tem muita coisa ainda para rolar e tenho certeza que vai ser um ano bem de muitas vitórias para o Curitiba. Boa tarde, Pinho. Você chegou com uma forte contratação para ocupar o setor ofensivo do Curitiba, teve essa rodagem do técnico Antônio Oliveira e você acabou se firmando nas últimas rodadas e marcando quatro gols. Como está a sua preparação e o teu mental para se firmar na equipe cada vez mais? Ainda tenho muito a evoluir, principalmente a parte física. Comecei um pouco depois aqui a pré-temporada, então ainda tenho que entrosar ainda mais com meus companheiros, mas isso é só com os jogos e cada dia eu tenho um sentido melhor e mais preparado a cada jogo. Pinho, tudo beleza? É o seguinte, Pinho. Domingo, o Teatletiba, o grande clássico aqui do futebol paranaense, uma rivalidade quase centenária. E eu quero saber de você, como é que está o seu mental, como é que você está se preparando para esse jogo, as informações que você tem dessa rivalidade e como é que o grupo mesmo está assimilando essa partida no próximo domingo? Eu sei que é um jogo que mexe com a capacidade, com os torcedores, mas a gente tem que encarar como mais um jogo, mais um jogo na nossa preparação. Como eu disse, está só no início, a gente tem muita coisa ainda para evoluir, para melhorar e o nosso foco principal é o Campeonato Brasileiro, é estar preparado para quando chegar o Campeonato Brasileiro a gente estar no nosso melhor nível. Então encarar como mais um jogo, nós temos hoje e amanhã aí para preparar esse jogo, ver o que o míster vai passar para a gente. Então é isso, é pensar jogo a jogo. Boa tarde, Pinho. Você falou de mais um jogo, mas como é que ele entra, mesmo na preparação, na necessidade de evolução de vocês, considerando o nível técnico, que é um adversário de um nível diferente do que vocês enfrentaram até agora, clubes aí do interior, de Série D, de Campeonato Brasileiro, agora é o adversário de Série A, foi vice-campeão da Libertadores. Nesse sentido até na preparação, na evolução de vocês, como é que entra isso no contexto? É um jogo importante para medir qual o nível que a gente está nesse momento. Eu acho que a gente vem crescendo. O míster tem dado oportunidade para todos os jogadores, todo mundo tem jogado. Cada um tem aproveitado as oportunidades. Ontem mesmo a gente pôde ver que aqueles que entraram foram fundamentais para mexer ali com o jogo. Então é, todo mundo está preparado para quando aparecer oportunidade, aproveitar da melhor maneira possível. Pinho, boa tarde. Você chegou recentemente no Coritiba, né? Eu queria saber de você como está sendo essa adaptação à cidade, ao clube. E por você já conhecer o Antônio Oliveira da época do Benfica, está sendo um pouco mais tranquilo, né? Já por ter alguém familiarizado. A adaptação está sendo bem tranquila. Eu fui muito bem recebido por todos, não só da direção, do staff, dos atletas. Com relação ao Antônio, eu conhecia ele, mas não era... conheci... Estive com ele uma vez só, lá no centro de treinamento. Então não tinha esse dia a dia com ele. Estou me adaptando ainda aos treinos, à maneira dele de pensar o jogo. E como eu disse, está só no início. Ainda tem muita coisa ainda para acontecer, para melhorar. Mas acho que a gente está no caminho certo. Pinho, boa tarde. Pelas coletivas, você sempre passa a ser um cara bastante tranquilo em questão de dia a dia, falando que o clássico é mais um jogo. Mas também no ataque, tem um garoto, Caio César, vem se destacando, sendo protagonista e vai ter o primeiro clássico. E, de certa forma, para ele, pode ser um pouco diferente essa forma de lidar. Como que é o seu papel nisso e dos jogadores mais experientes para passar essa tranquilidade para ele nesse clássico? Eu busco conversar bastante com ele até durante o jogo. Mas é um menino que tem a cabeça boa, tem muita qualidade, a gente já pôde ver isso. Ainda pode evoluir muito, mas acho que ele tem, como eu disse, a cabeça boa e vai entrar muito bem aí no clássico. Se ele começar jogando, não sei, quem manda é um misto. Mas tenho certeza que ele vai estar bem preparado também. Pinho, boa tarde. Eu queria te perguntar das suas vivências anteriores em outros clássicos aí pelo mundo. Você esteve lá na Ilha da Madeira, acho que dos dois lados, né? Pode viver esse clássico. Queria te perguntar qual que era o clássico lá do subúrbio carioca, quando você estava no Madureira, ou o clássico da tua rua, do teu colégio. O que esse ingrediente da rivalidade transforma mais um jogo em uma partida que é um pouco também especial? Eu joguei alguns clássicos. Acho que o principal, acho que foi lá até na Ilha da Madeira mesmo, num momento difícil na época, marítimo e nacional. Acabei me saindo bem naquele jogo. Eu, sim, sou muito tranquilo. Como eu falei já, eu procuro pensar como se fosse apenas mais um jogo. Claro que ali dentro de campo a gente vai dar tudo, vai ter que correr dobrado, a vontade tem que prevalecer. Mas é isso, encarar como mais um jogo e pensar no futuro. Pinho, falando novamente sobre a partida de ontem, como que foi a questão do vestiário ali no intervalo, as palavras do professor Antônio Oliveira, para vocês, para chegar no segundo tempo, ter uma mudança de postura e virar partido. Eu acho que o que a gente mudou ali foi mais a parte tática, né? Foi a entrada do Manga, saiu o Bruno, ele fez uma mudança, recuou um pouquinho mais o Moreno. E a gente conseguiu, acho que, circular mais rápido a bola, né? Começamos a criar mais jogadas, até que eles tiveram um jogador expulso, isso também facilitou ali, mas a gente já estava melhor no jogo. Depois as chances foram aparecendo, a gente aproveitou. É isso, é... Todo mundo conta, como eu disse, quem entrou mudou o jogo. O Robson também entrou muito bem, o Jesus. Então, todo mundo é importante. Rodrigo, domingo você vai ter um confronto dos artilheiros da competição, junto com o Pablo do Atlético. Você tem quatro gols. Almejando a artilharia da competição, você também tem uma meta pessoal de gols na temporada. E como que seria esse confronto de domingo? Eu quero vencer, né? Não quero vencer, não importa. Pode ser gol até do Gabriel lá, de goleiro. Não tem problema para mim. Eu tenho uma meta, mas fica para mim. Fica guardada para mim, eu não gosto de falar de números. Mas eu tenho a minha meta. Pinho, você veio de várias temporadas jogando lá no futebol português, lá na Europa. Agora, com já o início das competições aqui no Brasil, como é que você está se sentindo, assim, em termos do aspecto físico, esse calendário diferente, vamos dizer assim, do futebol brasileiro? É, o que tem pegado mais para mim é essa questão mesmo de jogo quarta e domingo, quarta e domingo, agora quinta e domingo, né? Não é fácil, não tem muito tempo para a gente treinar, é mais recuperar, é mais assistir os vídeos que o Antônio tem passado. Mas eu acho que eu estou melhorando, como eu já disse, estou melhorando a cada dia, a cada jogo, e espero aguentar aí sem nenhuma lesão, que é o mais importante. Na resposta anterior sobre a artilharia, você falou que prefere vencer, né? Mas especificamente para o Camisa 9, o que acaba sendo importante, quanto é importante, assim, estar marcando gols como você está fazendo, e sempre nessa briga aí pela artilharia? É, fazer gol é aquilo que dá confiança para o centroavante, e o jogador com confiança é diferente. Então, para mim, é importante fazer os gols, porque me dá mais confiança, até durante a partida mesmo, porque eu sou um cara que não gosta de ficar muito tempo sem participar do jogo, só esperando a bola, eu gosto de me movimentar, sair um pouco ali da área, participar da criação das jogadas. Então, quando eu marco, acabo tendo mais confiança para fazer, para desempenhar outras funções dentro do jogo. Pinho, você falou um pouco dessa sua movimentação, acabou que no jogo ontem você participou ali dos gols dentro da área, mas você é esse cara que participa muito fora da área. Como que tem sido esse entendimento, tanto com os pontas, o meio de campo, com os treinos, isso está ficando cada vez mais automático, esses movimentos, tanto teu quanto o dos outros atacantes? Acaba sendo com os jogos, porque não tem muito espaço para treino, mas acho que a gente ainda tem muito para evoluir. Eu estou me acostumando ainda com o calendário, que a gente acaba sentindo mais, o fato de não treinar muito. Mas, assim, o que eu gosto de fazer é sair da área, participar do jogo, e cada dia estou me sentindo melhor quanto a isso. Pinho, ontem o Manga falou sobre você, que esse entrosamento tem sido muito bom, e que ele tem procurado conversar com você fora de campo também, para vocês se entenderem o gosto pessoal ali, de, às vezes, enfiar uma bola, enfim, o posicionamento em campo. E vocês estão fazendo um sucesso muito grande nesse começo, quatro gostos para cada um. Só que, para a gente que está aqui de fora, nos parece, assim, personalidades extremamente diferentes, porque você é um cara, como você falou, muito tranquilo, e o Manga é o Manga, né? Aquele personagem, né? Como é que tem sido essa relação de vocês? Dentro de campo, a gente tem visto, mais fora, assim, vocês conversam, tem algum gosto em comum entre Pinho e Manga, ou vocês não têm nada a ver? A gente conversa bastante, ele tem esse jeito dele, que é engraçado, mas procuro deixar ele mais tranquilo também, né? Conversa bastante com ele, sim, a gente fala não só dentro de campo, mas fora a importância do descanso, a gente está aí se preservando, porque é um jogo atrás do outro, então, mas ele é brincalhão assim, mas tem a cabeça boa. Pinho, queria voltar um pouquinho naquele aspecto que você tinha falado psicológico, a gente está na semana do Clássico, e para você, existe algum fator mais importante na hora da disputa do Clássico, se é um fator físico ou um fator mental, e se realmente, como a torcida gosta de dizer também, que Clássico é um campeonato à parte, para vocês, jogadores, também é um campeonato à parte? Eu concordo com você, que é, assim, mental, aquele que estiver mais equilibrado, mais confiante, vai entrar melhor no jogo, então, a gente tem dois dias ainda aí para preparar, né? Acho que, taticamente, também, eu tenho certeza que o Antônio vai fazer a melhor preparação possível, mas eu estou bem confiante. O Coxa está chamando. Seja sócio.